Tenho tantas coisas pra dizer Tenho tantos versos pra escrever Fiz uma canção de amor pra cantar pra ti Tenho tantas notas pra tocar Um poema pra te declarar Mas sabe, Deus É, hoje a noite foi fria O vento tentou me levar Angústia me ferir A dor mais forte do que eu Tento calar a minha voz Tentou roubar tua canção E sufocar a adoração Que é só pra ti E mais ninguém Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima Deixar a lágrima Deixar a lágrima Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima Deixar a lágrima Quando eu chorar Eu vou me lembrar Eu vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda louvarei Eu louvarei Quando eu chorar Eu vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda louvarei Eu louvarei Eu me rendo aos teus pés És tudo o que eu preciso Trago Eu me danço aos teus braços Onde encontro o meu refúgio Eu me rendo aos teus pés És tudo o que eu preciso Trago Eu me lanço aos teus braços Onde encontro o meu refúgio Jesus És aqui És aqui És mais aqui És arido Eu te adoro Te adoro Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Te adoro Eu te adoro Te adoro Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem, Senhor E me resgata Todos os dias Só pra Te adorar Quero Ser teu bom perfume Primeira essência Teu jardim Pra te rolar Pra te rolar Tchau 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 Amém.